Nosso plano de governo, um plano com muita estratégia, nós estamos, os professores estão nos ajudando nesse plano de governo, médicos, técnicos, o cidadão comum, nós estamos na cidade, andando pela cidade, ouvindo as pessoas, o que Goiânia precisa. Então, esse... Aconciliando as suas atividades na Câmara dos Deputados em Brasília, com esse trabalho político em Goiânia. A gente já tomou essa decisão, não vou pedir licença do mandato, vou permanecer com o mandato. Os dias que eu tenho que estar em Brasília para cumprir a agenda parlamentar, a gente vai estar lá essa semana. Nós tivemos um problema com o Valdir Maranhão, presidente da Câmara, que em razão da necessidade da votação da cassação do Cunha no recurso na CCJ, até ele adiou as audiências, as sessões nessa semana na Câmara, e temos também uma questão da CPI da Uni. Mas eu vou conciliar os dois eventos, não posso abandonar a Câmara Federal, mas a gente vai estar aqui.